Cumprindo mais uma meta de likes que a gente teve aqui, a gente vai começar esse início do ano. Como é que fala? Cumprindo as coisas? Cumprindo as coisas que a gente falou que ia fazer e não fez, mas é isso daí. A gente tá cumprindo a meta... A gente tava esperando bater, né? A meta é de 2 mil likes que foi no último vídeo das coreografias, que a gente vai fazer um novo vídeo, que saiu inclusive hoje, ontem. Ontem. Que a gente tá gravando o vídeo, né? Saiu ontem, ele é bem novinho, então vai ter umas coreografias novas e a gente... Eu vou fracassar muito. Eu vou fracassar pra caralho. Então, assim, não é pra ficar comentando, ah, o que esse povo tá fazendo aí que não sabe de nada. Quem foi você que ganhou o último? Ficou eu e a Clara. Ficou eu e a Clara quase assim, eu não lembro direito como é que foi. E um descansificado, você tem dois pontos, né? Um descansificado, é verdade, tá? Mas vamos lá. A gente é aquela mesma regra, gente. Vai ter dois pontos pra acertar o artista e o negócio, então tem que falar junto. Porque se não acertar o artista, acertar a música é outra coisa. Mas tem a mãozinha? Tem a mãozinha, tem que ter a mãozinha. Se você quer que eu fique com a mãozinha ou... Beleza, então. Ah, é só um print. Ah, é só um print? Eu pensei que era pra pessoa ficar dançando e a gente ia ter que descobrir. Nossa, que droga. Ah, não, não, não! Inferno! Era o meu ponto! Sabe que eu fico bonita nessa pose aqui? Eu acho que eu vou ficar bastante tão. Que droga! Não morrer, não morrer! Eu bati e não sei quem é. Não, é Monsta X. É Monsta X. Não sei qual que é o nome da música, mas é Monsta X. Follow. Vou me lascar, vou tomar o meu... Você tinha que bater. Tá, não fazia ideia também. Nossa. Ah, caralho. É Blackpink, As If You Last. Caraca, que droga! Eu errei o do Exo! Realmente, é bem na parte que aparece o ADS do Kai na hora que faz o negócio aqui. Que droga! Meu BR, você parece uma música inteira. Acertei essa daqui, meu ponto é meu. Eu ia acertar pelo cabelo da Lina. Porque eu nem lembrava dessa... Não, claro, pode ir. A gente viu hoje isso. É o do Atiz. É? É o Atiz. É o Atiz. Como é que é o nome do... Answer. Answer. Caraca! Você é bom, né? Tá achando que eu prestei atenção aqui? É foco. Foco no react. Caraca! Ah, eu sei o que que é. Card. É o quê? É o quê? Agora eu... Eu posso te falar o nome? É o amor. É bombom. Ou é... Olá, olá. É bom. Bombom. Não é, não é. Não foi nada que a gente falou. Tudo bem, tá? Tudo certo. Ai! Ai! Tan, 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 tan. Ah, MCT. Ó! Pode ir. É, MCT Boss. É o que bati, cara. Aqui, ó. Tem que bater na mãozinha. Tem que bater na mãozinha. Don't you know, ama. Don't you know, ama. Don't you know, ama. Don't you know, ama. Caraca, eu vou ganhar esse jogo. Eu não acredito. Ah! Tchum-ha. Tchum-ha. Essa aí é. Agora é gol. Eu grito antes de bater toda vez. Agora é gol? É, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei também. Tem! Gente, eu vi o negócio aqui. Eu tô jogando que ele ia fazer... Tum, tum, tira. BTS. Ah, droga. É... Bird Love. Nossa! Ai, que... Também tá bem. Que droga. Eu sabia os outros também. Agora que eu vi o cabelo dos de mim. Esse passo, gente. É que droga. Eu não acredito. Tá, isso foi mais rápido que eu. Calma, deixa eu ficar focada. Ah, não! Ai! Ai, ai! É... Ana Paula! Claro, pode falar. Pode falar. Fala! De Aida, senhora Rita. Isso! Meu Deus do céu. Por quê? Eu sabia, senhorita! Ela bate no palco e eu fiquei... Mas eu te dei, porque eu não ia lembrar. Você acertou. O ponto é seu. Toma esse ponto aqui, ó. Joguei o ponto. Meu Deus, qual que é? Qual que é? Pode falar? Pode. NCT. Passou? Tá passando, tá passando. Não, não é, não é. Não, não é. Não, não é. Não é NCT. Eu não sei o que é que é. É os three keys, é verdade. É os dois grupos. O Cherry Bomb é a série. É assim. Ai, meu Deus! O que? Vocês não... A gente não pode ver. Gente, agora eu vou dar pause. Não pode ver, não pode ver. Agora eu vou dar pause. Gente, a gente vai fazer um react de Orange Caramel. Eu tô chocada que apareceu isso. É isso mesmo? É. Vocês não podem ver. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Como a gente vai saber que você não tá roubando e não é? É. Não tem como. É. E é a música que a gente vai reagir hoje. Calma aí. Ai, peraí. Peraí. Não, isso não vale. Peraí. 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 Deixa eu chutar. Vai, chuta. Eu acho que é no West. Agora eu não sei o quê. Ah, tem quatro? Love. Não sei. Não faço ideia. Tem quatro pessoas eu chutei no West, entendeu? No West W. Não vou passar vergonha. Porque não é o... Uhul! Deja vu. Mas não acertou o nome da música. Eu acertei o nome dos caras. Beleza. Ah, não. Deixa eu falar então. Ah, então vai, Clara. Se eu se der, viu? É porque eu bato o negócio e eu tento processar na minha cabeça. Mas você fica aí. Não, você tem que saber e bater. Você não pode bater pra voltar dos outros. Mas é... É assim que eu leve a minha vida. Não, não é assim. É assim que eu leve a minha vida, Clara. Não, não fala. Se você fala, você bate. Foca, é claro. Tem cinco pessoas. TXT. Ah, boa. TXT. Não. Qual? Qual? Vai rápido? Não, eu não sei. Eu não vou lembrar. Hum, não vai ser TXT também. Tem cinco caras. Chutei que nem minha bunda. Runaway, Thales? Como é que você não... Eu não sei o que eu lembro. Não agafia de nada, não, nada. Eu sei que eles faziam assim na cabeça, apenas. É de idol. De idol. Ah, é? Eu falei de idol? Que legal. É quem? Fala. É de French Fever. É... Fever? É Fever. Desculpa. É esse o nome do Núcle? Pra que você precisa se estressar desse... É, pra que você bate. E você não sabe o nome da galera. Vamos empate, então. Não, quem é falar primeiro. É, quem é falar primeiro, então. Não. Que que é? Icon. Blim, blim, blim. Blim, blim. Também. Tô com raiva agora. Não, eu tenho que bater. Vou ficar sedenta. Vou ficar sedenta agora. Bem aqui, ó. Blim, blim. Mas é porque a gente repõe esse. Eu acho que, tipo... Não, não acho. Não. O que que você acha, Thales? O que que você acha, Thales? O que que você acha, Thales? É que... É thumbs up. Não, thumbs up não é de lado. É de lado? Não, né, não. É thumbs up. É de frente, né, não? É, eu também acho, mas não sei. Mas tem seis pessoas. E o dedo tá pra cima. Errou, errou, errou. O que que você tá falando que você acha, Thales? Eu ia falar uma coisa que eu não concordo. Então, pronto. Eu não faço ideia o que que é isso. Mas como você ia falar uma coisa que você não concorda? É Big Ass Run. Ah, claro. É, com certeza. Eles tão correndo. É tudo que eu associo. Não faço ideia de quem é. Eles não correm na coreografia de uma. Sei lá. Agora é a Mostex, gente. Agora é a Mostex. O que que era aquela Webworks? Esse é o último, gente. Ah, não, não, não. Esse cabelinho. Puts. Não sei. Caraca, bicho. Não sei, mas eu sei. Eu conheço. É mais antigo. É algum Girls' Generation. Não sei qual. Nossa, as pernas delas estão sincronizadíssimas. É Girls' Generation, tá? Isso é Girls' Generation. É? Toma esse é o ponto de Girl's Generation Isso é ventinho Qual? É o que eu falei primeiro É a última, é a do... Fear É? É isso que eu ia falar, tipo, se a pessoa quiser falar no meio, mas não ia concordar Eu não sei, não lembro Era Fear Não, mas vai, vamo lá Thumbs up, vamos ao end Thumbs up Agora foi, galera Que droga A gente excluiu a mão, né? Não precisa mais dar a mão Precisa sim Oh, não, a mão aqui Deixa eu ficar aqui Oh, porra Seis pessoas? Seis pessoas, um grupo de seis Vix Não sei Não sei, não faço ideia Tem um, gente Uhul Nananana 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 Tem uns que... Oh, meu pai Sabe, Cláudia? Não faço ideia Essa roupa Quando eu bato no surto, gente, é porque eu sei que eu vi essa roupa em algum lugar Exatamente É por isso que eu bato antes Mas isso daí eu nunca vi Ah, aquela menina lá Como é que é o nome dela, gente? Aquela lá É Aquela... Nunca ouvi isso Mandaram lá no truco do tamanho Por isso que não fazia ideia pra mim Cinco pessoas Eu conheço isso também Eu conheço Eu conheço Não é chequece de novo não 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 é chequece Cinco pessoas Pode ser no ex também Com a versão de cinco Ai, sim A galera do ex que sempre fica pedindo coisa de ex vai... Ah, por isso que a gente vai fazer... Sai com o Red Bell Sai com o Red Bell, bicho Consegui Não vou me distrair mais Não vou me distrair mais Coloca sua mão aí no meio Coloca sua mão aí no meio Que esse conto tinha que saber Ah, acabou? Foca aqui, gente Foca aqui que agora não me distrai mais Acabou O fracasso Gente, não sei quem ganhou Tenho dúvidas que Ou fui eu ou foi a Clara Mas eu acertei algumas Tá brincando, né? Cê sabe Que eu só acertei Barbeet Love Nossa, eu assisti várias vezes Não, mas foi o errado Tá tudo errado Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Que a gente precisa de 5 mil likes Pra fazer isso de novo Porque... Tão só colocando agora 5 mil likes, né? Fogo Só quando chegar na meta a gente dobra E tem o nosso link do apoio Se você quiser fazer parte do nosso grupo também Do Telegram que a gente conversa Que a gente já citou eles aqui no vídeo Sim Muito obrigado pra todo mundo que apoia a gente lá E o que mais? Tem a nossa caixa postal Tchau 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 Tchau